É tudo, é vovó? Vamos. Maria, é um babado forte que eu vim te dizer. Chegou, trouxe até Débora. Chega lá, vai cair. O que está caindo? O babado. Espera aí, espera aí. É o quê? Deixa eu chegar aí. Não, diga logo. E é pra dizer o quê? Espera aí. E é pra dizer o quê? Que desfile da boca. Não, deixa assim. É a ideia de eu ficar olhando pra lá. Na casa, Débora. Aqui, amor. Sim. Cuidado, menina, que os bichos são brutos. Vala, meu Deus do céu. Que gananá, mano. Sim, as músicas é boas, mas elas é... Menina! Ela é bruto. Ah, bruto. Jurema, você não estava vendo o que a menina estava fazendo nas roupas, não? É, deixa ela brincar, menina, ela se interessa. Não, vai tirar ela. Você tem suco. Vai ajeitar aí roupa, que eu não vou lavar roupa aqui pra você estar trazendo menina aí pra derramar minhas coisas aqui. Deixa a minha metadinha na velha, não. Viu? Isso foi do sério ou foi do sério? Foi do sério. Dô de jeito nenhum. Puxa meu vestido não. Puxa meu vestido não. Já disse que não deu o suco, não deu. Pronto. Mulher, solte o meu vestido. Mulher, solte! Gente, não tem ninguém, viu? Ela não está matando, não. Tchau. Vai. De novo? É. Mulher, solte o meu vestido. Vai deixar eu nua. Eu não tenho suco. Eu não tenho suco. Só vou chegar e ela dá. Solta a tembra. Eu solto. Já. Jurema. Jurema, você não está vendo? Você não tem pena disso, não? Tenho, mas quando está com fome. Ela está com o bucho cheio. Mulher, você... A mãe deu de comer e saiu. Mas a menina gosta, ama. Mas eu não tenho. Você tem? Mulher, se essa menina não tomar esse suco, pira. Eu sou. A cara dele, né? Prestou. Prestou. Jurema, você não está vendo essa menina na roupa, não, Jurema? Ei, ei. Você está vendo a menina? Está lá. O que? O dedinho afiado. A doida. Vam, a vê, do que você quer. A doida. A doida.